Assim que nós retomamos a nossa vida profissional, no final da pandemia, já vi uma produtora muito interessada nessa ideia, que veio de encontro com o que a gente estava buscando. Reunir os Titãs em sua formação clássica, tocando o repertório da época em que nós éramos oito Titãs. Quando a gente se reuniu para fazer as fotos de divulgação, ficou claro ali que a nossa química estava preservada e que só acontece quando a gente está junto. A combinação inicial era para que a gente fizesse dez shows, só que por conta da demanda que existiu quando abriram as vendas na turnê, que era apenas de dez shows, viraram quase cinquenta shows. E ali a gente deu para ver que havia, de fato, uma demanda muito forte para presenciar esse projeto, que é ver os Titãs desfrutando da melhor condição técnica possível que uma banda brasileira podia desfrutar e ainda é trazida uma tecnologia dos Estados Unidos de vídeo que ninguém tinha aqui, especialmente para essa turnê. Então, esse também foi um dos pontos altos da nossa turnê, o aspecto visual. A turnê foi sendo falada de tal forma que muita gente que não se dava conta da relevância da nossa obra, ao longo da turnê foi se dando conta. Além dos sucessos que a gente fez, sucessos de rádio, mas também revisitando a nossa obra e resgatando dentro dela aspectos críticos do Brasil. Polaroides que a gente bateu nos anos 80 e 90 e que espantosamente dialogam com o que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Por exemplo, família é uma crítica bem-humorada da instituição familiar. E a mesma coisa com polícia, com o Estado, com o capitalismo, instituições que sempre existirão tratadas com um viés crítico, porém cirúrgico. Basicamente, a gente fez nosso repertório centrado nesse período, de 84 a 1990. Embora os sucessos, eles são tão importantes na carreira porque eles são uma espécie de navio que é o quebrajeiro, que ele vai abrindo caminhos assim, intransponíveis. O mérito do sucesso é isso, ele abre espaço para que você coloque outras faces da sua obra. Para muita gente, de diversas gerações, foi uma revelação. Do lado dos titãs, mais crítico, mais político e mais alternativo. O som do vinil, programa que foi exibido no Canal Brasil de 2007 a 2023, são 16 temporadas. Mas é fato que esse ano de 2024 não produziremos uma temporada, mas o som do vinil, a cada episódio, se propunha a dissecar e a debater os bastidores da produção de um determinado disco da música brasileira. O corpinho era pequenininho ainda, ele não podia fazer aquilo que eu já pensava, mas eu fazia o máximo já. Logo nas primeiras temporadas, a gente entendeu que antes de escolher o disco, a gente tinha que escolher o protagonista. Procurar bons contadores de história. E o tropicalismo quis quebrar com essa fórmula. O som do vinil sempre dizia, abraça a música brasileira de Edmeto Pascual a José Rico e Milionário. E tudo que é possível aqui, nesse meio. Almir Sater, Martinho da Vila, Guberto Gismonti, Hildon, Marcos Valle, João Donato, Pitty, Arnaldo Antunes, Grasmo Carlos, Dona Ivone Lara. E claro, ele foi estigante porque a música brasileira é um manancial artístico inesgotável, de estudo e reflexão do nosso país. A gente vive um momento muito interessante em que nunca foi tão fácil gravar um disco. Isso foi bom porque a tecnologia hoje está absolutamente democratizada e você pode gravar um disco com muito menos recursos financeiros do que na minha época. Aquele filtro que existia por parte das gravadoras era um filtro muito subjetivo. O que é bom e o que não é? Depende. No mundo, uma das plataformas de streaming recebe por dia centenas de milhares de gravações. Aí eu te pergunto, quem é capaz de absorver tudo isso? Bem, você passou a julgar algumas obras de uma maneira mais curta, mais superficial, com menos paciência e com menos disponibilidade. O processo democrático é excelente porque dá chance para todo mundo. Por outro lado, fica cada vez mais difícil você ser notado e querido. Gravar o seu trabalho e hoje poder lançar o seu trabalho através de um intermediário que só está ali para colocar sua música em streaming, criou um universo gigante de bandas, de cantoras, músicos, enfim, muito maior do que a gente pode absorver. Sempre acredito na excelência, em primeiro lugar, da música brasileira, das nossas matrizes culturais e outra coisa que também aprendi estudando os grandes mestres. Sempre acredito na língua portuguesa. Isso para mim é insuperável. Então, acredito que isso é uma coisa muito poderosa e que sempre vai jogar culturalmente a nosso favor. Como vai ser a música brasileira nos próximos anos? É esperar para ver, porque também, se fosse fácil prever, nós teremos vários empresários e artistas bilhardários, se fosse fácil prever. Não é, eu vi muitas previsões falharem ao longo desses anos todos, de empresas de marketing, de pesquisa de mercado, que as gravadoras encomendavam pesquisa de mercado e as previsões falharam, falharam mais do que pesquisa de eleição. Porque, de fato, você prever o que acontece no entretenimento, na arte, você acertar, esse filme é certeza de sucesso, certeza de blockbuster. Não há nada que garanta aquilo, não é? Eu acho que a música é mais intangível, mais imprevisível do que o cinema. Até porque é uma arte que precisa de abstração. E acho que essa é a graça dela.